Eu ouvi essa mensagem pro universo em loop Eu adoro aquela parte onde a diamante rosa vem viver nesse planeta no meio do nada Com um bando de... Idiotas É isso, eu já ouvi essa história mais de uma vez Que honra ver os amigos que ela fez Que eu odiei o fetal que ela teve por vocês Que honra ver os amigos que ela fez Ela nem mencionou a dinheta pra mim O que você fez aqui eu quero saber Você brincou sobre mim como conseguiu Passou todo esse tempo aquele jantar que fugiu É isso, eu já ouvi essa história mais de uma vez Que honra ver os amigos que ela fez Que sou eu, que sou eu, você é uma ideia Eu sou o que perdeu um jogo que vou perder só que vou é Vou no chocado, só que eu vou cantar Eu lembro, só sendo assim, eu vou partir do palco do alto da missão É isso, eu já ouvi essa história mais de uma vez Que honra ver os amigos que ela fez Que eu odiei o fetal que ela teve por vocês Que honra ver os amigos que ela... Que ela... Deus, 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 Deus... Deus, 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 Deus... Deus, 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 Deus...